Olá estudantes da primeira série nesse vídeo vamos falar sobre esportes paralímpicos o vôlei sentado o que sabemos o voleibol é um dos esportes mais praticados do mundo e no Brasil também é uma modalidade democrática e de fácil acesso precisa de uma bola de uma rede né e pronto já pode sair jogar vôlei mas será possível uma pessoa com deficiência física praticar esse incrível esporte é possível vamos responder a história do vôlei sentado o vôlei sentado surgiu na junção do vôlei convencional com o esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade mas sem rede chamado estibol a união das duas modalidades fez surgir o vôlei sentado em 1956 então em 1956 surgiu a junção do vôlei e nessa modalidade de futebol surgiu o vôlei sentado e quando entrou no programa para olímpico e ele entrou o vôlei sentado dividiu o espaço com a modalidade disputada em pé então existe o vôlei sentado e o vôlei em pé após 24 anos compartilhando os holofotes a modalidade ganhou destaque de vez a partir dos jogos de Atenas 2004 então Atenas 2004 ficou apenas o vôlei sentado quando o vôlei para olímpico passou a ser disputado apenas com os atletas sentados então em 2004 em Atenas ficou apenas o vôlei sentado os atletas apenas sentados e como é que são os atletas no vôlei sentado pode competir os homens e mulheres em categorias diferentes né feminino e masculino que possuam alguma deficiência física ou relacionada à locomoção então são esse tipo de de pessoas que podem executar o vôlei sentado com deficiência física ou relacionado à locomoção Quais são as regras? As regras são muito parecidas com as de vôlei são seis jogadores em cada equipe divididos por uma rede a rede é diferente a altura é diferente da rede de vôlei convencional e a quadra também é um pouco menor então como é que é o tamanho da quadra? A quadra mede 10 metros de comprimento por 6 metros de largura como vocês podem ver aqui no desenho a altura da rede é 1,15 no masculino e 1,5 no feminino então a rede a quadra dividida por rede e aí a rede fica 1,15 no masculino e 1,5 no feminino 6 atletas em cada time o 7 é muito parecido com o vôlei né tem 25 pontos corridos e o tiebreak 15 quem é a partida quem vence 3 sets como vôlei né então aqui temos uma foto aqui do Brasil disputando o vôlei sentado aqui então as meninas né o feminino vão estar aqui algumas imagens as regras são as mesmas do vôlei olímpico a exceção que pode bloquear o saque então a diferença do vôlei olímpico é o saque então o saque pode ser bloqueado mas desde que é permitido o bloqueio de saque mas os jogadores devem manter o contato com o solo o tempo todo exceto em deslocamento então o jogador sempre tem que manter o contato com o solo como é que é classificação funcional? são duas classificações funcionais em dois grupos o vc1 estão os atletas com deficiências que tem maior impacto nas funções essenciais do vôlei e na classe vc2 estão os atletas com deficiência com menor interferência nas funções na quadra um exemplo na mutação de parte do pé, mutação bilateral do polegar e como é que foi o Brasil nos jogos? então o melhor lugar que o Brasil tirou no masculino foi em sexto em Pequim e no feminino em 2016 o bronze e aqui temos uma foto aqui das meninas que venceram o bronze lá nesse vídeo nós falamos sobre o vôlei sentado espero que vocês tenham gostado, até breve! do céu e aí e aí